A CIDADE NO BRASIL 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 Serás de vitória em vitória Campeão de Portugal Se és melaneses, antes quebrar que torcer No ganhar e no perder, sempre ação com alto e B Se és melaneses, dá uma forte coração Vem cantar nossa canção, porque vai ser desta vez A que clube é que pertences? Belenenses Onde é que gostas de vê-lo? No restéu Mas se for fora jogar Lá estaremos com ele a vibrar Turururá Como gritas quando vences? Belenenses, belenenses Se não vences, gritas também Belenenses, Belenenses, oh Belenenses Lá 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 A que clube é que pertences? Belenenses Onde é que gostas de vê-lo? No restéu Mas se for fora jogar Lá estaremos com ele a vibrar Turururú Como gritas quando vences? Belenenses, belenenses Se não vences, gritas também Belenenses, belenenses Belenenses, belenenses Belenenses A que clube é que pertences? Belenenses Belenenses Onde é que gostas de vê-lo? No restéu Mas se for fora jogar Lá estaremos com ele a vibrar Tururú Como gritas quando vences? Belenenses, belenenses Se não vences, gritas também Se não vences, gritas também Belenenses 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 Legenda Adriana Zanotto